O contrato com a empresa foi firmado em julho de 2016 e vigoraria até julho desse ano. Porém, a Comissão de Contratos verificou, após análise, que no mês de março a empresa já havia consumido todo o saldo e mais 23% que for aditivado no ano anterior. Diante desta situação, o contrato acabou antes do período esperado. De acordo com a Prefeitura, a licitação para a contratação de uma nova empresa será lançada nos próximos dias e os serviços, em breve, serão normalizados.